Legal, estamos gravando então. Professor Edson, muito conhecido de vocês, dispensa apresentações. Uma boa aula para nós. Bom começo. Boa noite. Vocês prepararam uma oração, um momento de oração? Não? Tem alguma coisa preparada? Não? Posso começar a aula já? Tá bom. Então vamos lá. Pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu consigo compartilhar a tela aqui? O meu botãozinho aqui, ele está apagado. Tá, deixa eu ver aqui como que eu libero para você. Ele está falando aqui que eu não consigo compartilhar a tela. Agora compartilha. Agora vem. Só um segundinho, pessoal. Está entrando aqui. A gente ficou batendo palco e eu nem percebi que ele não está. Hugo, eu acho que ele travou de novo. Está compartilhando. Estamos vendo. Ah, tá. Agora está entrando. Agora que eu estou vendo o meu aqui entrando. Vocês estão vendo aqui a apresentação? Sim, estamos vendo o slide, né? Ok. Agora deve estar entrando tela cheia, né? Entrou. Beleza. Ok. Beleza. Pessoal, pessoal, olha, eu estou com a tela... Bom, vocês já sabem disso, mas não custa repetir, né? Eu estou com a tela cheia aqui, então eu não estou vendo vocês. Se vocês tiverem alguma observação, pergunta e tal, vocês me interrompem. Me interrompam, por favor, tá? Pode dar um grito aí que eu respondo, tá? Bom, o Hugo pediu para eu falar sobre espiritualidade, né? Espiritualidade leiga, que é uma matéria que eu dou no curso regular de teologia daqui da Diocese de Santo André. Eu tive muita dificuldade para selecionar uma aula a respeito de um encontro, né? A respeito de espiritualidade, pessoal. Aí eu achei melhor... Porque, assim, eu podia trabalhar o conceito de espiritualidade, podia trabalhar alguns elementos de espiritualidade, segundo alguns autores e tudo mais. Eu achei melhor não fazer isso, tá? Eu achei melhor pensar um tema a respeito de espiritualidade que eu acho que é o mais interessante. Então, talvez eu frustre alguns de vocês no sentido de pegar e falar vamos falar sobre espiritualidade leiga. O cara nem falou o que é espiritualidade, o que é espiritualidade leiga, qual é a diferença disso para os outros. Eu achei melhor não fazer isso, vocês me perdoem, tá? Eu achei melhor pegar um elemento que eu trabalho no curso da espiritualidade que eu acho que é muito importante e que condiciona a nossa espiritualidade enquanto tradição judaico-cristã e que eu queria colocar aqui para fundir a cabeça de vocês. Então, o meu objetivo é fundir a cabeça de vocês, tá? Daí eu escolhi esse tema, tá? Então, eu não vou trabalhar muito o conceito de espiritualidade, ok? Mas, eu espero que a gente consiga, vocês consigam entender por onde eu quero nós vamos caminhar aqui a respeito de espiritualidade, tá? Eu escolhi um tema que, para mim, é o tema mais importante dentro da ideia da discussão a respeito de espiritualidade. que é o seguinte, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Dentro desse tema, não é? Este, na verdade, para mim, é o tema espiritual por excelência. Porque ele condiciona o jeito que nós entendemos Deus, a concepção que nós temos da vida, e, principalmente, o que nós achamos que é religião, né? Então, oração e tal. Então, eu trabalho muito esse tema aqui no meu curso, mas, pessoal, eu gasto duas aulas inteiras para trabalhar o que nós vamos trabalhar aqui, tá? Então, eu tentei resumir e espero que tenha coerência naquilo que eu vou tratar, tá? Espero que vocês gostem. Eu, quando as pessoas me perguntam, Edson, me sugira aí um livro de teologia, um, um livro de teologia, tá? De todos os que você possa, do curso de teologia, eu sugeriria este. Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, do Harold Kushner, um rabino norte-americano. Então, em cima do livro, deste livro aqui, não sei se você encontra esse livro, eu acho que esse livro você só encontra em PDF, eu sugeriria que você lesse esse livro. Ele é de fácil leitura, duas horas, duas horas e meia você lê o livro inteiro, e é muito bom, e é revolucionário. Porém, eu peguei algumas partes desse livro e vou trabalhar com vocês, tá? Então, vocês vão perceber, inclusive eu cito páginas aqui do livro e tudo mais, tá? Bom, então o nosso tema de hoje é porque, vocês viram que eu mudei o nome ali, né? A minha aula é por que coisas ruins e não quando, né? Mas o livro dele é quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Antes, deixa eu falar uma coisinha pra ele. Esse cara, ele é rabino, né? E também, pessoal, quando ele, em determinado momento da vida dele, o filho dele, a gente tava falando sobre isso agora, antes de começar a aula, né, Hugo, de diagnóstico, né, de doença e tal, o filho dele foi diagnosticado quando ele era criança, né, bebê, assim, dois, três anos, eu não lembro direito, tá na introdução do livro. Ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa, porque eu esqueci o nome, mas o médico disse, ele não passa dos 13, 14 anos, né? E, de fato, isso aconteceu com ele, o menino morreu, né? E, portanto, este cara que tá escrevendo esse livro, ele, primeiro que ele é rabino, então ele ouve a comunidade, né? E ouve os problemas da comunidade, ele coloca isso no livro, vocês verão. Em segundo, ele teve uma experiência aterradora com este tema. O filho dele morreu, ele perdeu um filho com um adolescente, né? Então, não sei se existe dor maior do que esta. Então, ele fala com tremenda propriedade o que ele diz nesse livro e o que eu vou reproduzir nesse encontro de hoje, ok? Então, eu queria colocar isso pra vocês falarem assim, ah, esse cara é teórico. Não, ele não é teórico. Ele viveu isso e vive isso enquanto rabino de uma comunidade judaica. Ok? Então, tudo que eu disser aqui, pessoal, tá bem ligado ao que este cara coloca e também o livro do Leonardo Boff, A Vida Segundo o Espírito, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas são as duas bibliografias que eu indico para vocês, né? Quando coisas ruins acontecem em pessoas boas e A Vida Segundo o Espírito de Leonardo Boff. E, desculpa, mais uma coisa. Eu, né, na minha aula, no curso normal, quando eu trabalho isso, eu trabalho mais tranquilamente porque eu tenho tempo. Como eu já disse, eu trabalho isso em duas aulas. Aí eu vou perguntando, eu vou fazendo diálogo com as pessoas. Hoje não vai dar tempo de fazer isso, pessoal. vocês me desculpem, né? Não vai ter, eu não tenho condições de a gente fazer uma aula dialogada porque daí ela vai demandar tempo que eu não tenho, tá? Eu fico um pouquinho corrido. Tudo bem? Vocês me perdoam, tá? O autor, ele começa perguntando o seguinte, o que que nos causa sofrimento? O que que nos causa, o que faz com que nós soframos, né? a morte de um parente, de um ente querido, um filho, o pai, o marido, a mulher, né? Isso, claro, a morte causa sofrimento para nós, porque a pessoa que morreu não está sofrendo, ele morreu, né? Então, a morte de um ente querido nos traz sofrimento. A doença nos traz sofrimento. Então, você acabou de falar, meu, eu estou com leucemia, né? Eu estou com isso, estou aqui, eu tenho câncer. Isso nos traz um sofrimento, é óbvio, né? O que que traz sofrimento para as pessoas? Então, o que coisas ruins podem nos acontecer? A morte de um ente querido, a doença, a dor, eu estou com dor de dente, eu estou com dor, eu tenho um, eu tenho câncer no pulmão, câncer nos ossos, e isso me produz uma dor terrível. Eu tenho dor na coluna, dor. Tragédias naturais nos causam morte, dor e sofrimento. Acidentes provocados pelo homem, aconteceu um acidente e as pessoas morreram ou ficaram paraplégicas. Mas também nos causa sofrimento a perda da liberdade, a ingratidão, o chifre, eu fui chifrado pela mulher ou fui chifrado pelo marido, a solidão, a miséria, a fome, a injustiça. Isso também nos causa sofrimento. Então, o autor, ele elenca aqui alguns elementos, algumas coisas, alguns acontecimentos, alguns fatos que causam sofrimento para nós. E quando isso acontece conosco, a gente pergunta, poxa, mas eu sou um cara tão bom, por que isso está acontecendo comigo? Então, eu tenho certeza absoluta que quando alguma coisa muito ruim aconteceu contigo, então assim, quando o médico disse para o Hugo, seu filho tem leucemia, bateu na cabeça do Hugo, meu, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não acredito que uma desgraça dessa possa estar acontecendo comigo. Graças a Deus, não se constatou, mas vem na cabeça da pessoa, poxa vida, o que eu fiz para merecer isso? Então, nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade terrível para entender por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. boas. E aqui uma adenda interessante, quem são as pessoas boas? Nós, né, todo mundo, porque todo mundo vai dizer, ah, eu sou um cara bom, eu não merecia isso, né, você pega um político, filho da mãe, safado, sem vergonha, e o cara acontece uma desgraça, o que eu fiz para Deus para isso acontecer comigo? Então, quem são as pessoas boas aqui, né? Todo mundo, ou seja, todo mundo acha que ele é um ser humano bom e que ele não merece isso que está acontecendo com ele, claro, né? Então, a grande reflexão é, mas digamos que você é uma pessoa boa mesmo, e isso é uma reflexão que nós vamos fazer daqui a pouco, quem é bom, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Gente que nunca fez nada mal para ninguém, né? Por que uma zilda Arnes vai no Haiti e uma igreja, acho que foi uma igreja, né, de um terremoto, cai em cima da cabeça dela e ela morre? Por que Deus deixou isso acontecer? Então, a questão que se coloca é, e essa é uma questão que eu coloco no início, essa grande questão da espiritualidade, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Tudo bem? E as coisas ruins estão aqui, tá? Aí, a primeira parte do livro é maravilhosa, é espetacular, vocês precisam ler esse livro, tá? A primeira parte do livro, ele vai contar um pouquinho o que nós pensamos e o que nós falamos que as coisas acontecem conosco, tá? Eu vou gastar aí uma meia horinha para nós conversarmos sobre isso, para levantar um pouco essas questões. E eu convido você a ficar pensando se algum dia você pensou isso, ou já ouviu isso, ou já aconteceu esse momento contigo, né? Porque nós estamos falando de situações, limites, ou seja, momentos em que o ser humano é colocado em xeque, né? Então, vamos lá, tá? E, repetindo, né? Por favor, não me deixem falando sozinho, se você tiver alguma dúvida, alguma observação, me interrompa, dá um grito aí, tá legal? Abra o microfone e me interrompa. Então, ó, aí ele coloca isso, o autor, né? Essas são mais ou menos as coisas que acontecem com a gente, e depois ele vai discutir um pouco isso, tá? Então, o que as pessoas dizem quando acontece algo muito ruim pra uma pessoa, né? Então, por exemplo, quando morre alguém, um filho, um pai, uma mãe, um parente, uma esposa, um esposo, tá? Alguém diz pra você, ah, mas isso aí é pro bem dele, né? Isso aí foi muito bom pra ele, as pessoas vão pra um lugar melhor, ai, que bom, ele foi desta para melhor, foi desta para melhor. Esse é um trecho, sempre que eu colocar assim, pessoal, é um trecho do livro, tá bom? Eu coloco normalmente, às vezes eu coloco a página ali também, ó, olha só, isso aqui é um trecho do livro que eu vou ler para vocês. Na oração, o pastor da família disse, então, alguém morreu ali, uma criança, ó, não é o Michael, uma criança, e o pastor foi lá, o pastor evangélico, ele foi lá e disse, não é tempo para tristeza e lágrimas, é tempo de júbio, de festa, porque o Michael foi tirado deste mundo de pecado e de dor com a alma ainda inocente e imaculada. Encontra-se agora num lugar onde não há angústia, nem dor. agradeçamos a Deus por isso. Então, a mãe e o pai estão lá, o filho, uma criança, acabou de morrer e o pastor vem e solta essa, né? Olha, ele está num lugar melhor, está bem e tal, né? Ou então, o contrário, o menino está no velório da mãe e o cara chega e diz, não se sinta mal, Deus levou sua mãe porque precisava mais dela do que você. Essas frases, o autor coloca no livro, foi tirada de algo que ele viu, que ele ouviu. E, ó, diz para o menino, pessoal, não se sinta mal, Deus levou sua mãe porque precisava mais dela do que você. Isso para confortar o menino. Eu entendo que essas frases são ditas para as pessoas em uma conotação de, em uma intenção de conforto, mas algumas delas são complicadas, né? Dizer que a pessoa foi desta para melhor, ela foi dessa vida para uma vida melhor, é muito comum. Você já deve ter ouvido essa expressão. Eu não sei se ela é reconfortante, mas ela traz uma ideia meio estranha. Ô, Hugo, você está abrindo aí para o pessoal. Eu ouvi o barulhinho aqui, estou tão acostumado a... Pessoal, é verdade isso? Será que... Essa frase é dele, ó, página número 45. nós não temos prova nenhuma disso. Rigorosamente não sabemos como será. A nossa fé diz que nós vamos para algum lugar depois que nós morrermos. A gente não tem prova nenhuma. Isso pode até nos reconfortar, mas não pode ser uma desculpa para nos ultrajarmos pelas injustiças desse mundo e ficar passivos. Então, a gente tem que tomar cuidado quando esse tipo de frase nos leva a ter uma ideia complicada e absurda a respeito de Deus e da vida. O bom senso nos diz que o ideal é a gente tentar levar a vida nesse mundo com a maior seriedade possível. Porque... E tentar não jogar as nossas esperanças, diz o autor, numa vida num outro mundo. Quem garante a não ser a nossa fé que existe esta outra vida? Então, buscar a justiça aqui e agora é imperativo para nós cristãos e não jogar toda a nossa expectativa numa outra vida, como a gente estava vendo ali naquelas frases. Se falar para um menino, pessoal, que Deus precisava mais da mãe dele do que ele, isso é de uma crueldade para com um menino e de uma insensatez para com Deus que é inimaginável. Tenta pensar junto comigo. Você chega para um menino que acabou de perder a mãe e diz para ele Deus levou sua mãe porque queria que ela estivesse junto dele. Muito provavelmente esse menino nunca mais vai querer ouvir falar de Deus. Porque esse menino vai falar esse filho da mãe desse Deus tirou a minha mãe de mim para levar lá com ele e agora ele está com ela e eu estou aqui sozinho. Então, muito cuidado nós líderes religiosos, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala num momento limite como esse onde a pessoa está fragilizada com o luto principalmente com o que nós vamos falar porque a gente pode entre aspas desgraçar toda a relação que a pessoa tem com Deus e com a religião. Uma frase dessa para um menino pode afastá-lo de Deus o resto da vida dele que ele vai criar dentro dele uma imagem de um Deus que é injusto e que matou e que levou embora a mãe dele. Claro que a frase foi feita para reconfortar mas nem sempre ela tem esse efeito então nós temos que ter cuidado. Vamos caminhar mais um pouquinho. Pessoal, por que coisas ruins acontecem para as pessoas? A explicação mais corriqueira a explicação mais usual é o seguinte isso está acontecendo comigo porque eu estou sendo castigado por Deus por alguma coisa que eu fiz alguma coisa eu fiz de errado essa daqui adoraria ela vai a Marcela querer falar aqui pessoal esse tema aqui eu não posso entrar nessa mas aqui a gente tinha que pegar um livro do primeiro testamento o livro de Jó e descascar o livro de Jó porque ele trata exatamente desta questão né porque o Jó é uma pessoa boa mas por que acontecem coisas ruins com ele então e a grande questão que está por trás do livro de Jó é se alguma coisa acontece de ruim com você é porque alguma coisa você aprontou é porque você está sendo tipo castigado o que eu fiz para merecer isso eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida você já pensou isso eu não mereço isso que está acontecendo comigo por que isso está acontecendo comigo o que eu fiz para merecer uma coisa dessa e as vezes pessoal a gente fica bronqueado por uma coisinha corriqueira da vida né fica não Deus não pode estar fazendo isso comigo imagina nas grandes questões né então essa perguntinha aqui eu tenho certeza absoluta que um dia já foi feito você já se fez essa pergunta agora isso está dentro da bíblia está isso está dentro das tradições religiosas está isso tem um nome daqui a pouco eu vou dar nome para isso aqui está eu destaquei alguns trechinhos da bíblia aqui para você ver que dentro da bíblia do antigo testamento primeiro testamento existe essa mentalidade me acompanhe o que eu fiz para merecer isso uma mulher pega um livro para nós aqui que nós estamos lendo estudando sabe rabino nós não jejuamos no último Yom Kippur essa frase o rabino conta uma história e eu estou pincelei esta frase do texto dele ele foi lá porque o filho o rabino foi lá e conversou com o esposo e com a esposa e o filho dele está com uma doença lá né e ela fala ai rabino eu sei porque eu estou com essa eu sei porque o meu filho está com essa doença porque nós não jejuamos no último Yom Kippur ou seja no último numa festa judaica o Yom Kippur onde tem que jejuar né então nós não fizemos o ritual religioso por isso meu filho foi castigado ele está com a doença é a interpretação que ela faz da doença do filho é o castigo mas isso está dentro do texto bíblico olha olha Isaías capítulo número 3 verso 10 a 11 10 e 11 dizei aos justos que o bem lhes irá porque comerão os frutos de suas ações então para o justo o bem virá para o injusto o mal virá Gênesis 38 ai do perverso mal lhe irá porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizerem então quem fizer o certo recebe o bem Isaías quem fizer o errado recebe o castigo provérbios o primogênito de Judá era perverso perante o senhor pelo que o senhor o fez morrer o mal é evidente não ficará sem castigo mas a geração dos justos é livre aqui tem aquela velha questão aqui se faz aqui se paga o mal que você faz aqui é castigado de alguma forma essa é a questão que nós estamos trabalhando entendeu veja lembra-te acaso já pereceu algum inocente e onde foram os íntegros destruídos a pergunta que ele faz aqui ó alguma coisa ruim já aconteceu com uma pessoa boa não mas se você pensar bem você vai falar aconteceu sim agora a última frase pessoal pra mim é lapidar né dessas daqui que eu acho fantástica né olha essa frase é um provérbio iraniano tá se você vê um cego chute-o por que deveríamos ser mais gentis do que Deus essa frase é espetacular se você encontrar com um cego dá um chute nele né afinal de contas por que que ele é cego ele é cego porque Deus o fez cego e Deus o fez cego por castigo porque alguma ele fez então se ele fez alguma coisa tão grave que Deus o castigou com a cegueira por que que a gente vai ser gentil bondoso ou ter pena do sujeito dá logo um chute nele perceberam então existe dentro de uma mentalidade religiosa e vocês estão percebendo que ela tá ali na bíblia essa teologia ela tá ali na bíblia ela tá num provérbio iraniano a religião iraniana antiga é o zoroastrismo né então esse provérbio é zoroastrista então quer dizer nós fazemos coisas erradas e por conta disso Deus nos castiga então se nós temos uma doença ou se o meu filho tem uma doença é porque nós ou ele fizemos alguma coisa de errado e Deus está nos castigando pessoal eu tô tentando mexer com a sua cabeça pra você pensar sobre isso porque no fundo no fundo no fundo apesar de muitas vezes nós negarmos isso verbalmente quando as coisas acontecem conosco isso que nós pensamos putz o que eu fiz de errado pra merecer esse castigo de Deus na minha vida então por que coisas ruins acontecem com pessoas é uma punição de Deus será que isso dizer que Deus castiga não é uma forma de introjetar na cabeça das pessoas uma forma delas mesmas se censurarem será que não vai criar culpas onde não há porque daí o cara vai achar que se isso tá acontecendo com ele é porque além dele tá sofrendo uma coisa terrível como um câncer ele ainda fica procurando o motivo dele ter câncer e o motivo dele ter câncer é dele ser um pecador será que isso não ensina as pessoas a odiar a Deus e odiar elas mesmas quando a gente tem esse tipo de mentalidade que imagem de Deus nós criamos pras pessoas um Deus carrasco que castiga quando nós cometemos erros e pensa bem eu acho que este é o argumento mais importante é fato é fato pessoal que coisas ruins só acontecem com pessoas ruins é fato que tragédias na vida das pessoas só acontecem com pessoas pecadoras é fato que pessoas boas claramente boas sabe todo mundo erra todo mundo comete pecado todo mundo faz isso faz aquilo as pessoas que dedicam a sua vida para o bem que nunca matou ninguém nunca feriu ninguém essa pessoa tem câncer essa pessoa sofre uma desilusão faça fome e será que isso é um castigo de Deus pensa aí na sua cabeça rigorosamente coisas ruins que acontecem com pessoas não com pessoas boas coisas ruins que acontecem com pessoas são mesmo castigos de Deus elas merecem aquilo que está acontecendo com elas será que isso é fato uma terceira ideia que se vem aqui o que nós estamos colocando coisas que as pessoas falam quando coisas ruins acontecem conosco então alguém vai dizer olha ele morreu porque ele está melhor agora desta para melhor olha está acontecendo isso contigo porque você é um cara mal e você está sendo castigado uma terceira uma terceira questão que se coloca quando alguma coisa ruim nos acontece é nós estamos sendo testados por Deus nós estamos sendo testados por Deus o sofrimento é um teste Deus dá o frio conforme o cobertor Deus ele vai testando a nossa fé mas ele sabe que ele não pode dar para você um sofrimento em demasia ele sabe o que você aguenta Deus dá o frio conforme o cobertor ou seja ele sabe quanto de sofrimento ele pode te dar para te castigar ou para te ensinar é isso nós vamos entrar agora porque ele sabe o que você aguenta lembre-se no capítulo número 22 de Gênesis o teste de Abraão lembra lá aquela história do Abraão e aquele texto pessoal ele merece lá vou eu o Marcel ele merece uma análise profunda tá quando o Abraão leva o filho dele lá o Isaac para fazer lá e para testar Deus testa a fé do Isaac do Abraão será que isso é isso que o texto está colocando mesmo mas enfim tem aquele grande teste Deus quando coisas ruins acontecem com você será que Deus está testando a sua fé será que Deus está testando a sua fé o livro de Jó volto a citar aqui o livro de Jó no livro de Jó ele é maravilhoso o o satanás ele chega e fala para Deus então está lá batendo papo com Deus não sei se vocês perceberam se o satanás está batendo papo com Deus aí Deus fala ah o Jó mas dona santa esse cara é bom para caramba o Jó é muito bom olha o cara não existe ser humano melhor que o Jó aí o satanás fala para ele também você deu tudo para ele assim até eu o cara é rico o cara tem saúde o cara tem uma família uma mulher bonita um monte de filho quero ver se ele perder tudo isso aí se ele continua aí Deus fala para o Jó para o satanás beleza tira tudo dele vamos ver posso ver? pode, vai lá aí o satanás vai lá e tira tudo do Jó esse é o livro do Jó agora a gente precisa pegar viu Marcela mais uma coisa nós precisamos pegar e estudar descrafunchar o livro de Jó será que é isso mesmo que está por trás do livro Deus testa as pessoas olha esse trecho olha este trecho do livro que nós estamos estudando o pastor tomou a mulher pelo braço e disse então o pastor foi lá na casa da mulher e a mulher estava com câncer né e o pastor disse para ela eu sei que você está passando por momentos difíceis mas eu sei também que você sairá bem porque Deus nunca nos manda um fardo superior às nossas forças Deus só permitiu que isso acontecesse com você porque ele sabe que você é bastante forte para suportá-lo então Deus está mandando câncer para testar você mas ele sabe que você consegue suportar pessoal é verdade isso pensa bem esta frase que eu proponho a você Deus dá o frio conforme o cobertor é verdade é fato ou existem casos em que as pessoas não aguentam o sofrimento da vida que a vida lhes impõe e cometem suicídio o autor aqui na página 42 ele vai contar uma série de relatos em que mostra que não é verdade que a pessoa não aguenta sofrimento que está sofrendo não é e Deus portanto está testando ela agora eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês pessoal que eu faço aqui faço na próxima e faço antes até aqui eu queria questionar na cabeça de vocês a visão de Deus pessoal que Deus é esse que testa as pessoas para ver se a pessoa tem fé ele vai lá e manda um câncer para a pessoa teve uma época teve uma uma vez que uns meninos vocês vão se lembrar desse caso sei lá ele aconteceu uns 5 6 anos atrás é que a pandemia veio e apagou as nossas memórias mas uma vez uns meninos do interior de São Paulo vieram para cá de ônibus para fazer uma visita num museu e quando eles voltaram o ônibus ele bateu quase a metade dos meninos morreram aí a gente estava vendo entrevista né e estava vendo entrevista de um caso tinha dois meninos não estava eles estavam voltando eles estavam conversando e estava aquela bagunça no ônibus vocês não sabem o que é excursão de criança de escola eu sei o que eu faço aí o menino virou para o outro e falou meu cara eu estou cansado eu quero dormir se eu fico brincando eu vou para outro lugar ficou ali ele foi para o outro canto né e foi dormir aí veio o caminhão e bateu exatamente na lateral no lado em que ele estava né e o menino que saiu sobreviveu aí a mulher foi fazer a repórter ela foi fazer a entrevista com o menino com a mãe do menino que sobreviveu e do lado estava a mãe do menino que não sobreviveu e aí ela disse ah Deus está fazendo isso para me testar olha só Deus salvou o meu filho eu vi aquela entrevista e fiquei pensando nossa que Deus é esse que salvou metade dos alunos e deixou a outra metade morrer imagine que imagem de Deus a outra mãe teve quando ouviu a mãe do rapaz dizendo que Deus salvou o filho dela claro bateu na cabeça imediatamente a seguinte pergunta por que que Deus salvou ela e não salvou o meu filho por que que Deus escolheria alguém para salvar ai Deus salvou meu graças a Deus meu filho salvou esse do acidente e o outro não eu fico me perguntando por que que Deus salva alguns e não outros você aí que está aí sentado me ouvindo você tem dois filhos um filho você salva o outro você deixa morrer sendo que você pode salvar os dois você faria isso você mais ainda com um filho seu você tem um filho que é uma praga o moleque é uma praga e todo mundo fala pra você escuta você precisa dar uma testáxia um ensinamento pro seu filho ai você vai lá joga o moleque pela escada ele fica paraplégico agora você aprendeu né pessoal você é capaz ah não esse exemplo eu tinha que dar no próximo tudo bem pessoal você que está aí sentado pensa junto comigo você seria capaz de fazer o mal provocar a dor em um filho seu somente para testá-lo estou perguntando pra você você faria isso para testar o amor que seu filho tem por você você faria isso eu acho que não eu acho que você não testaria o seu filho impingindo nele dor e sofrimento então será que Deus será que Deus testa provoca dor e sofrimento nas pessoas nas pessoas para testá-la mais ainda mais um ponto o sofrimento é um ensinamento agora agora que encaixa esse exemplo vocês me desculpem o sofrimento é um ensinamento Deus faz isso para nos ensinar através da dor o sofrimento ele é educativo ou a gente educa pelo amor ou a gente educa pela dor o sofrimento pode ser educativo ele pode acabar com os nossos defeitos e melhorar nos melhorar Deus é igual a um pai sábio e carinhoso que pune seu filho ingênuo que não sabe o que faz agindo assim nos protege para não nos machucar no momento achamos que ele é severo demais mas depois vamos perceber o quanto isso nos ajudou encare dessa maneira esse é um trecho do livro pessoal olha só um rapaz sofreu um acidente de moto e ficou paraplégico aí um amigo dele veio visitá-lo está no livro e disse a seguinte frase olha encara dessa maneira você sempre foi um cara forgado um cara presunçoso para caramba popular com as meninas sempre com um carrão diferente confiante de que ganharia um bocado de grana etc nunca você você nunca teve realmente tempo para olhar por quem vinha atrás de você nunca se olhou para os outros talvez essa seja a maneira de Deus ensinar para você uma lição Deus Deus transformou você num cara paraplégico você teve um acidente de moto agora você está paraplégico para fazer com que você preste mais atenção aos outros talvez seja essa maneira de Deus purificá-lo do orgulho da arrogância dando como você teria sido como você teria tanto sucesso é a maneira de Deus de tornar o melhor uma pessoa mais sensível que olha para os outros vocês já ouviram isso? eu não sei se eu estou mexendo muito com a cabeça de vocês mas vocês já ouviram essa expressão? eu já ah até que alguém se manifestou os espíritas falam isso você veio resgatar alguma coisa que você veio que isso acontece para você se purificar para você se tornar uma pessoa melhor os espíritas eu tenho muitos amigos espíritas que dizem isso tudo tem Deus colocou para você é para você evoluir para você evoluir e aí Deus castiga né Deus castiga já a criança alguma criança que que é assassinada que é estuprada que é que a gente está vendo tanto aí tudo isso foi Deus que mandou para pagar o pecado da mãe do pai do sei lá ó pagar o pecado um dos primeiros que nós falamos aqui ou então para ensinar uma lição para nós o cara é muito arrogante Deus está ensinando para a gente pela dor espírita tem muito disso mesmo tem também a gente ouve isso todo dia de qualquer vertente religiosa é isso que eu queria balançar a sua cabeça pensar sobre isso não é e volto ao exemplo anterior quem que falou aí como é que é seu nome Ivonilda Ivonilda eu fico pensando Ivonilda assim eu vou voltar no exemplo anterior desculpa eu me equivoquei agora que ele se encaixaria era que eu queria ter que falar isso eu fico pensando assim gente você tem um filho o moleque está na escola e você tem que ensinar o moleque aí você vai lá e corta um dedo dele aí você vai lá e joga o moleque pela escada ele fica aleijado para você ensinar para ele que ele tem que ser bonzinho então você provoca uma dor profunda no menino uma vez eu estava trabalhando eu era moleque pessoal isso já faz 30 anos olha como tem coisas que ficam na nossa cabeça eu trabalhava no local aqui com o André chamado Diário do Grande ABC um jornal que tem aqui eu trabalhei lá só quando era moleque aí eu estava lá e passou uma uma cara que era aleijada sabe ele andava tudo torto assim ele estava com uma amuletinha assim e ele passou aí a moça que estava do meu lado falou assim nossa olha papai do céu manda essas pessoas para nos ensinar a dar valor a vida eu falei é mesmo eu concordei com ela eu era moleque tinha 15 anos mas gente pensa bem você faria isso com o seu filho pensa bem você que está aí sentado você tem um filho o moleque é uma praga você arrancaria um dedo dele ou você o tornaria cego para ele aprender a ser um sujeito mais sensível para ele jamais você faria isso jamais jamais eu também acho eu acho que pai nenhum vai dar uma tapinha na ponta até dá agora fia da mãe eu vou empurrar você da escada você vai ficar paraflégico não é que fica paraflégico você faria isso com o seu filho eu duvido que você faria isso professor eu concordo aqui que realmente as vezes a gente ouve as vezes a gente fala essas coisas talvez não assim tão explicitamente mas é a gente dá uma cara ai não mas olha fulano está num lugar melhor eu sei porque eu acabei eu perdi minha mãe há pouco tempo e eu sei que as pessoas querem vir te confortar falar alguma coisa mas as vezes é melhor não falar nada só dar um abraço chora junto e pronto porque nada disso vai diminuir a dor que você está sentindo né nenhuma palavra claro que com o tempo mas ali na hora é melhor nem falar nada só dar um abraço mas eu concordo que as vezes a gente acaba falando umas coisas assim e isso culpa Deus joga Deus né porque um Deus vingativo um Deus horroroso horroroso e aí é muito ao contrário vai na contramão por exemplo naquilo que Jesus quis nos mostrar como é Deus né como é esse pai carinhoso maravilhoso naquela parábola do que não é mais do filho pródigo né do misericórdio do pai misericordioso é então você vê o filho pegou toda a herança foi farrear festar acabou com todo o dinheiro não estava em casa não estava ajudando o pai né gastando com o dinheiro dele e ele volta e quem quem que vai ao encontro dele é o pai né e o pai o abraça e ele não se importa com o que o filho fez o que que ele fez de errado ou não aonde que ele gastou esse dinheiro ele 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 o abraça e o manda fazer uma festa porque aquele filho estava morto né pra ele e voltou a viver e voltou pra casa então é esse pai amoroso misericordioso que Jesus quer que a gente é acredite acredite mas a gente acaba mostrando um outro Deus um Deus vingativo exatamente exatamente tem um no capítulo número 9 do evangelho de João os caras encontram um cego de nascença né e eles perguntam pra Jesus o Jesus ele é cego por quê quem foi que pecou ele ou os pais dele Jesus fala nenhum dos dois nós lemos esses dias nós lemos esses dias o evangelho é fantástico ele tirando tudo isso né essa culpa né porque pessoal eu fico pensando você que é mãe você que é pai eu tenho certeza absoluta que você não castigaria o seu filho tirando um braço dele né pra ensinar pra ele uma lição ou porque ele mereceu um castigo ou pra testá-lo eu tenho certeza que você não faria isso e eu fico pensando por que você acredita que Deus faria então quer dizer que você é melhor do que Deus né se você não faria isso por que Deus faria porque nós somos filhos de Deus se a gente não faz isso com o nosso filho por que Deus faria quer dizer que você é melhor do que Deus sacaram onde eu quero chegar se nós que somos seres humanos não faríamos por que Deus faria desculpe eu interrompi alguém pode falar não isso eu acredito que foi um trabalho já da própria igreja como você falou um trabalho que está imputido porque eu me lembro eu já não sou tão jovem né eu tenho 65 anos vou fazer agora e e isso na escola eu lembro muito bem das professores tudo era castigo tudo era os nossos próprios pais nos criaram nesse ritmo do castigo é pecado é castigo Deus vai castigar e isso ainda está em muitas pessoas agora que nós estamos descobrindo esse Deus tão amoroso tão maravilhoso que nos ama que nos abraça que nos consola que nos perdoa que nos dá a chance de recomeçar a cada dia né eu acho que agora que estamos eu por exemplo estou vendo muito mais esse Deus agora que comecei a ler e ter esses professores maravilhosos como você que faz aguçar ainda mais essa vontade de aprender de ler de estudar e a gente está vendo isso é muito bom mas eu acho que foi isso que foi passado culturalmente foi e era um castigo eu ia falar uma situação aqui que nós tivemos na família uma pessoa de quase 80 anos que foi assassinada e foi muito difícil para a gente e ouvimos muito dessas consolações que ela está no lugar melhor por um jovem de 16 anos e outro de 22 e foi uma coisa muito triste para nós todos da família e ouvimos tivemos que ouvir tudo isso naquele momento de tanta dor ouvindo todas essas barbáries ou que tinha sido um castigo de Deus ou que tinha sido e é muito difícil lidar com essas falas sim é mesmo e aí a gente tem que ter bom essa é a minha conclusão não posso falar agora então é isso que eu queria é que vocês pensassem um pouco sobre o que a gente vê isso tudo que eu estou colocando aqui a gente ouve isso toda hora você acabou de ouvir pessoal esse tipo de explicação aí está preocupado em ficar defendendo Deus botando tudo nas costas de Deus do que de confortar as pessoas se um pai se você que é ser humano não faria isso por que que Deus faria essa é grande questão né por que que Deus faria trazer uma tragédia dessa daí fazer uma porque pessoal eu não estou falando de dar um tapinha na bunda eu estou falando de alguém que é paraplégico eu estou falando de alguém que tem atrofia cerebral por que Deus faz isso com as pessoas por que Deus castiga alguém empichando nele a cegueira por que Deus faz isso que mal tão grande o cara fez pra Deus fazer isso pra ele mais ainda que raio de lição não é essa que a pessoa tem que aprender pela dor com um sofrimento tão grande de ficar paralítico por conta de uma acidente de carro mas dirá alguém é Deus tem um grande plano Edson você está falando isso aí porque você não entende Deus por trás de tudo que está acontecendo tem um grande plano divino Deus sabe o que faz o cara perdeu um filho com seis anos de idade com uma doença com uma bala perdida o sujeito chega e fala pra ele Deus sabe o que faz existe um motivo pra acontecer isso Deus escreve certo por linhas tortas então Deus deixou seu filho morrer seu filho de seis anos morrer ah mas ele sabe o que faz aí você fala que raio de plano é esse de Deus que deixa um moleque de dezoito anos ser morto de cinco anos tem uma doença não sei qual a idade do do filho do Hugo tem leucemia o seu filho não tem leucemia mas criança tem leucemia que raio de plano divino é esse eu não consigo entender isso é talvez eu não consiga entender porque eu sou ser humano mas tudo tem um encaixe um plano divino nós não conseguimos entender as coisas e a gente fala bom tem um plano divino e por trás de tudo diz o texto porque isso tinha que acontecer comigo eu me esforcei tanto para ser uma pessoa boa eu tenho um marido aquela mulher que teve câncer eu tenho um marido tenho um filho pequeno que precisa de mim eu não mereço tudo isso porque Deus Deus me fez sofrer tanto assim aí o marido virou e falou para ela o marido tomou a sua mão e começou a consolar você não pode falar isso você não pode falar desse jeito é uma blasfêmia contra Deus Deus tem as suas razões para assim proceder você tem câncer mas Deus sabe o que está fazendo não cabe a nós questionando Deus tem de crer você tem de crer que se for vontade de Deus você vai melhorar porque você vai melhorar se for vontade de Deus que você é melhor você vai melhorar e se não for deve ter um propósito em tudo isso eu fico pensando o que propósito tem em Deus em deixar a pessoa ficar doente por que Deus não faz as pessoas todas melhorarem a gente reza 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 para Deus fazer a pessoa melhorar e ela não melhora que Deus que Deus que Deus que Deus que Deus alguns alguns sim outros não por que ah tem um propósito mas que coisa mais importante no plano divino do que a vida da pessoa os amigos tentaram consolá-lo alguns apertavam sua mão dizendo sinto muito outros aquele menino da motocicleta outros falavam de drogas experimentais que os pesquisadores estavam usando em paraplégicos ou em repercussões espontâneas e milagrosas sobre o que tinham lido outros tentavam fazer entender o que aconteceram e responderam a pergunta por que eu ah eu tenho que acreditar disse-lhe um amigo que tudo o que acontece na vida obedece a um propósito de uma forma ou de outra tudo o que sucede que horas que horas tudo o que sucede conosco visa o nosso próprio bem bom meninos aqui a resposta né o que poderia ser maior do que o sofrimento das pessoas que plano divino é esse que faz com que Deus impinja dor e sofrimento para as pessoas que raio de plano é esse que não quer o bem a saúde a alegria e a felicidade das pessoas porque Deus transforma um menino de seis anos numa pessoa cega que Deus é esse que mata e gera sofrimento para chegar a um objetivo muito bem agora pessoal eu estou quinze minutos atrasados ó eu queria ter terminado isso a parte nove horas é que a gente começou um pouquinho depois né nós ficamos batendo papo aqui pessoal tudo isso alguém falou assim olha Edson nós nós estudamos isso desculpa nós aprendemos isso desde criança desculpa eu não sei quem falou né então isso já faz parte da nossa cultura essa visão de Deus você tem toda a razão ela faz parte da nossa cultura e ela está presente na Bíblia e ela está presente em todas em várias religiões por favor alguém tem uma Bíblia aí rapidinho alguém consegue ler Gênesis 24 33 35 eu posso ler por favor quando lhe ofereceram comida ele disse não comerei antes de ter dito o que tenho a dizer só um minuto desculpa eu esqueci de falar um cara o escravo ele veio conversar com um cara chamado Labão ele é escravo do Abraão né e aí o cara falou desce do cavalo aí ele fala não primeiro eu preciso falar uma coisa tá aí ele fala isso que você vai ler agora vai tá quando lhe ofereceram comida ele disse não comerei antes de ter dito o que tenho a dizer e Labão respondeu fala ele disse eu sou servo de Abraão e a vé acumulou meu senhor de bênçãos e ele tornou-se muito rico deu-lhe ovelhas e bois prata e ouro servos servas camelos e jumentos isso então o que o texto está dizendo que o Abraão é rico e por que que ele é rico porque Deus deu riqueza pra ele e por que que Deus deu riqueza pra ele porque ele é um cara bonzinho ele segue a Torá o que é teologia da retribuição teologia da retribuição é assim se você for Pio Pio é o cara que é fiel a Torá se você for Pio você é fiel a Torá e Deus te cumulará de bens Deus vai te abençoar e com riquezas com prosperidade com desculpa com posteridade posteridade é ter bastante filho com saúde então se você é bom se você segue a Torá Deus te abençoa com riqueza com bastante filho naquela época na mentalidade bíblica tem que ter bastante filho com saúde então agora se você for em Pio ó em Pio é o contrário de Pio ou seja aquele que não segue a Torá pecador Deus te mandará a amarguição pobreza infertilidade doença você lembra que tem várias mulheres inférteis na Bíblia né por quê? castigo de Deus então esta lógica chama-se teologia da retribuição tem lógica tem lógica é o que nós a maioria das pessoas pensam isso se você for bonzinho Deus vai te ajudar Deus vai te abençoar e você vai estar bem você vai ter prosperidade você vai ter vai lá em algumas igrejas evangélicas você vai lá pra quê? pra ficar rico pastor eu tô bem e tal olha pastor vem aqui que você vai ficar rico né teologia da retribuição da prosperidade agora se você for pecador Deus vai te amaldiçoar pobre doente e tal quando você lê esta frase essa lógica esse esquema daqui da esquerda pra direita até tem lógica se você for bom Deus te abençoa se você for mal Deus te amaldiçoa mas se você lê da direita pra esquerda é esquisito por que que você é rico? você é rico porque Deus te abençoou e Deus te abençoou porque você é um cara bom por que que você tem saúde? porque Deus te abençoou e por que que Deus te abençoou? porque você é um cara bom então as pessoas ricas e saudáveis são ricas e saudáveis porque são boas mas você é pobre mora na favela miserável passa fome por que? porque Deus está fechando em você uma amarnição por que? porque você é pecador você é doente seu filho tem uma doença você tem câncer por que? porque Deus está te amaldiçoando está te castigando por que? porque você fez alguma coisa errada então quem é pobre é pobre porque está sendo castigado por Deus quem é rico é rico porque está sendo abençoado quem é doente é doente porque está sendo abençoado por Deus isso se chama teologia da retribuição alguém quer falar alguma coisa? é exatamente isso que eu ia falar que tentavam conformar e tentam conformar algumas pessoas pobres não você é pobre porque Deus quis e você vai despedir você não precisa ter um salário porque você é pobre você foi Deus que fez isso então eu sou privilegiado porque Deus gostou mais de mim ou gostou mais dos meus olhos ou da não sei e aí eu estou nessa posição e você tem que se conformar com a sua mas isso isso também não era lá na época dos reis para dividir as classes eu sou rei porque eu fui recebi o poder sim sim era reis nobres e o povo não sei qual mas isso daí é para manter o controle para que ninguém é para que ninguém queira mudar essa situação você tem que aceitar óbvio mas pessoal está na cara que a teologia da retribuição é uma forma de manutenção do poder de forma de manutenção de uma classe sobre outra mas está muito claro mas isso é na época dos reis isso é na época do feudalismo isso é na época de Jesus isso é hoje hoje pessoas dizendo que nem todo pobre deveria estudar nem todo pobre precisaria ter uma faculdade então essa visão de Deus ela serve para alguns grupos é claro para quem está para quem é rico para quem está no poder é claro essa é uma teologia que ela é muito mas muito difundida na época de Jesus na época de Abraão na Idade Média hoje é a utilização da religião para justificar uma situação que está colocada e aí essas frases vão permeando a nossa vida em momentos difíceis em momentos que nós estamos fragilizados na morte de um pai de um marido de uma esposa e ela vai entrando em uma espécie de Deus que vai se criando na nossa cabeça o Deus da teologia da retribuição é isso que eu queria desconstruir hoje na nossa cabeça está legal? gente eu vou precisar de mais uns 10 minutinhos para terminar a aula hoje não consigo terminar as 10 tudo bem? vamos dar mais um passo esta ideia ela está contida pessoal a Bíblia ela é muito interessante tem uma parte da Bíblia que defende essas ideias que eu colhi textos bíblicos que falam isso o livro de Jó desculpa falar 10 vezes mas o livro de Jó ele coloca isso mas o próprio livro de Jó contradiz muito interessante então a Bíblia tem essa teologia mas também a Bíblia tem uma teologia que contesta essa teologia da retribuição na Bíblia tem um o que que agora agora eu entro o encontro de hoje é sobre o que? espiritualidade e vamos ver o que que é espiritualidade na Bíblia tá? olha só o que que é espírito na Bíblia mas vamos lá agora tá? que agora agora nessa parte final aqui eu vou começar a dar as respostas porque você deve estar falando tá bom mas então como é que fica se o mal não vem de Deus se a dor não vem de Deus se isso não vem de Deus vem da onde? como é que a gente né? como é que explica isso? então existe uma palavra na Bíblia eu acho que você já viu isso em algum lugar tá? existe uma palavra na Bíblia que chama-se alma né? que é alma na Bíblia? em hebraico alma é nefesh em grego é psique em latim é animus em português homem-alma ou alma tá? vocês tem Bíblia aí pessoal? por favor pega lá ó é bicho-maria o que que é alma na Bíblia? vai pegando a Bíblia aí por favor o que que é alma na Bíblia? quando a gente fala alma a gente pensa que alma é um treco que sai do corpo quando o corpo morre desculpe mas não é isso que é alma na Bíblia alma na Bíblia é outra coisa essa visão de alma de que alma é o treco que sai do corpo quando o corpo morre é uma visão de um filósofo grego chamado Platão alma na Bíblia é outra coisa melhor definição de alma está no latim ânimos peraí pessoal vocês vão ver tem tudo a ver com o que a gente estava falando o cara mudou de assunto não, mudei não pera lá quer ver? ó na Bíblia ânimos é latim para tradução de alma ânimos é alma na Bíblia agora eu chego e digo para a pessoa escuta você está desanimado hein ou você está animado quando eu falo para o cara que ele está desanimado eu estou falando que ele está sem alma mas eu estou falando que o cara está morto senhores ânimo quando o cara está sem ânimo ele está morto não o que é ânimo para você o que é ânimo eu digo para o sujeitor você está desanimado o que é isso pessoal eu acho que é um espírito de vida um espírito de alegria é um espírito não sei é isso para fazer para reagir o problema é a palavra espírito que você colocou mas tudo bem não tem problema oi alguém falou é a pessoa animada que ela está pronta para fazer alguma coisa para agir isso ânimos tem a ver com agir desenho pessoal o que é um desenho animado é um desenho que se mexe sim é ação não é é isso então alma na bíblia é aquilo que faz o ser se mexer energia oi a energia isso então alma na bíblia não é um treco que sai do corpo não existe alma fora do corpo na bíblia essa não é uma ideia bíblica é uma ideia platônica eu não sei se isso é novidade para você mas na bíblia quando o cara morre a alma dele morre também hoje eu estou quebrando a sua cabeça deixa eu te falar é eu ia falar isso eu tive em minha família os idosos a maioria dos idosos fui eu que cuidei e eu presenciei a partida deles e é exatamente isso que sai no momento que ele vai embora é a energia e você sente isso de uma maneira profunda a energia vai ficando vai acabando e aí de repente acaba aquela energia e você sente que o corpo está inerte e eu tive essa experiência com todos os meus idosos da família e não foram poucos e a energia porque assim como é que é seu nome mesmo? Ivonilda ah, Ivonilda Ivonilda fala isso a Bíblia fala assim alma é um treco que faz o ser humano se mexer quando ele morre tipo assim a alma morre também e se ele ressuscita ele ressuscita inteiro o que que é alma? alma é aquilo que anima o ser aquilo que faz o ser se mexer alma é ser vivente alguém leia por favor capítulo número 2 de Gênesis verso 7 quem pode ler pra gente? posso ler por favor então Yavé Deus modelou o homem com a argila do solo insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente olha esta última palavra que você leu se nós estivéssemos lendo no hebraico estaria escrito e o homem se tornou um nefesh um ser vivente é aqui na esse tem um eu vou aqui pro como que fala pra nota de rodapé aí tá falando que é o termo nefesh que designa o ser animado por um sopro vital isso aí manifestado também pelo espírito rua é então o rua nós vamos ver daqui a pouco peraí o rua é o terceiro ali você vai ver é legal então veja bem pessoal o que é nefesh o que é alma na bíblia é o ser vivo ou seja o ser todo inteiro não tem divisão em corpo e alma segundo o texto bíblico tá legal deixa eu correr um pouquinho aqui olha o Gênesis capítulo número 6 verso verso 17 quem pode ler pra nós eu posso 6 17 isso eu vou mandar o dilúvio sobre a terra para exterminar todo o ser vivo que respira debaixo do céu tudo o que há na terra vai perecer olha que interessante pessoal então esse é o livro esse é o texto de Gênesis quando eu falo do dilúvio você viu que interessante depois em casa leia o texto do dilúvio você vai perceber o seguinte não tá escrito que o o Noé ele botou na arca os animais ele colocou na arca o ser o ser vivente você viu o que ela falou aí todo ser que tem vida todo nefesh então nefesh não é necessariamente ser humano é todo ser que tem vida os bichos são nefesh também os bichos são alma também entendem? o que é nefesh? é todo ser que tem vida olha o 715 quem pode ler para nós? quando o Noé quando o Noé entrou na arca um casal de tudo o que é criatura que tem sopro de vida meu Deus a sua Bíblia é maravilhosa quando o Noé entrou na arca então os bichos toda criatura essa palavra é muito importante toda criatura que tem sopro de vida guarda essa palavra ela é muito importante muito muito o que é criatura criatura é alguém que foi criado por alguém a criatura tem um criador eu preciso muito dessa palavra guardem ela aí nas suas anotações nefesh significa criatura ou seja foi criado por alguém tá legal? você escreve um livro aquele livro é uma criatura sua você trabalha numa fábrica você faz uma peça você é torneiro mecânico que faz uma peça lá no torno aquela peça é uma criatura sua você é o criador ela é a criatura bom então quem é a criatura aqui? Deus é o homem e os animais no caso do homem no caso do homem o homem tem duas opções a criatura não o animal não a primeira opção é ser bazar ou seja em em grego perdão sar em latim carne esqueci óbvio em sinto gay homem carne veja quando você é um ser vivente você tem duas opções você pode ser homem carne essa reflexão pessoal eu tô fazendo muito rápido aqui porque tem pouco tempo mas ela é de um autor muito famoso chamado leonardo boff no livro a vida segundo o espírito então quando você é o nefesh quando você é uma criatura você pode escolher ser homem carne na bíblia quem é o modelo do homem carne o adão adão é o homem carne quem é o adão sou eu é você é o sua vizinha são as pessoas quando elas resolvem ser homem carne o adão pessoal desculpa eu não preciso dizer que o adão é um ser que ele não existiu né ele faz parte de uma visão teológica tudo bem mas qual foi o pecado do adão o que o adão fez de errado ninguém sabe ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal mas quando ele fez isso ele desobedeceu a Deus certo o pecado de adão foi desobedecer a Deus ou seja olha só eu vou chegar na sua você você deu a resposta certinha o adão ele desobedeceu a Deus ele não aceitou a sua condição de homem de de nefesh o adão ele não aceita o fato de ser uma criatura o adão que se colocar no lugar de Deus eu ia dizer que ele quis competir com Deus competir com Deus eu ia dizer isso que o pecado dele foi esse ao invés do fruto ele quis competir ele quis ter o poder ele quis poder ele quis poder são grandes pecados hoje nossos querer o poder é isso aí pessoal qual é o grande problema nosso você está falando é o grande pecado nosso é quando nós resolvemos ser homem carne o que é isso é quando a gente quer negar a nossa condição de criatura isso é muito importante ou seja nós queremos tomar o lugar do criador criador o que que o adão quis fazer comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal o conhecimento do bem e do mal é para Deus o que que o adão quis fazer tomar o lugar de Deus o homem carne sou eu é você somos nós quando a gente nega a nossa condição de criatura e queremos nos colocar no lugar de Deus estão entendendo o ser humano é o palco diz Leonardo Boff o ser humano é o palco de um conflito entre o homem carne e o homem espírito que eu vou falar dele daqui a pouco o homem carne é aquele que não aceita a sua condição de criatura e ele quer se colocar no lugar de Deus é o cara que acha que não precisa de Deus para ser feliz é o homem que acha que é autossuficiente e que a riqueza e o poder são suficientes para satisfazer a sua vida e torná-lo feliz e aí ele opta por negar a Deus e se apegar a riqueza e ao poder e daí ele acha que é Deus isto na Bíblia tem um nome é o homem carne é o pecado do Adão e ele esquece nesse momento ele esquece até a sua efemeridade ele esquece isso total pessoal é isto a condição o que é nefesh é ser efêmero exatamente isso é aí que a Bíblia empega qual é a característica do ser humano ele é nefesh ou seja ele é um ser que está vivo mas isso é efêmero e ele depende de Deus ele é uma criatura tem alguém que é maior do que ele esse alguém é Deus mas mas algumas pessoas não aceitam isso e querem se colocar no lugar de Deus e querem construir uma torre de Babel para chegar lá em cima e se tornar Deus lembra da torre de Babel? vivem como se fossem eternos exatamente e você nós conhecemos essas pessoas não, não é o ateu não é o cientista pode ser também mas pode ser o líder de catequese da sua igreja é o seu chefe o político o padre aquele cara que acha que é maior João Pedro Maria eu disse que pode ser duas opções quando você é um ser vivente ou seja quando você é um ser vivo você pode ser Tereza de Calcutá ou Hitler agora é 21 e 40 homem carne qual é o nosso combinado? escolher Ruach alguém falou aí Ruach vocês não estão assistindo Maria sabe disso? em hebraico em grego vocês estão escrevendo que vai ser o dia de amanhã vocês que sabem querem me obedecer eu obedeço eu não quero me obedecer já vi em algum lugar? não vou brigar não vou falar nada sim o que é pneuma? escolha o que vocês querem palavra parecida com pneuma está ligada a respiração ao sopro não é? está ligada a respiração pneu de carro o que tem dentro do pneu? pneumonia é uma doença que dá no pulmão no pneuma o que que tem dentro do pulmão? o que é rua? o que é pneuma? é sopro sopro divino vento não precisa ser é, aqui no caso é divino né? mas pessoal o que que é pneuma? sopro vento ar em movimento eu diria tem uma outra coisa interessante palavra o que que é pneuma? palavra porque palavra é um ventinho que sai da nossa boca quando nós falamos ó tá saindo eu tô sentindo aqui na minha mão um ventinho então você pode optar por ser homem carne ou você pode optar por deixar-se guiar pelo espírito espírito é uma palavra de latim que vem de pneuma que significa sopro vento ar em movimento isso é espírito então espiritualidade é finalmente eu cheguei na palavra espiritualidade a nossa aula de hoje é sobre espiritualidade espiritualidade é guiar-se pela pelo sopro de Deus você que é um ser humano uma criatura você pode optar por achar que é igual a Deus homem carne ou você pode ser um homem espírito um homem não um fantasma o homem espírito o homem espiritual a espiritualidade é a vida segundo o sopro de Deus Deus sopra nos nossos ouvidos Deus tem um sopro que nos impulsiona para um lugar ele fala vá para aquele lugar e você ouve Deus e você vai para aquele lugar agir segundo o sopro de Deus é espiritualidade estou me acompanhando e aí você deve estar perguntando fantástica a sua condução acompanhando e achando fantástica como você fez esse caminho para chegar até aqui eu com certeza assistirei sua aula novamente mas não terminei ainda depois eu assisto de novo olha só o que isso tem a ver com tudo aquilo que a gente estava falando eu vou voltar numa reflexão que eu fiz há cinco minutos atrás me acompanhe tem um criador esse criador é Deus ele é perfeito certo tem uma criatura essa criatura pode ser homem o animal Deus criou a criatura e pessoal bota aí na sua cabeça Deus é perfeito mas queria a minha empresa Deus pode fazer tudo o que ele quiser Deus pode tudo sim ou não sim não Deus não pode tudo tem uma coisa que Deus não consegue fazer o que? a nossa liberdade ah a liberdade caramba esse pessoal é bom pra caramba eu vou chegar lá na liberdade peraí tá prometo tem uma coisa que Deus não pode fazer ele não pode fazer o que? um outro Deus pensa comigo Deus não consegue fazer um outro ser perfeito ele não consegue por que? porque ele só consegue fazer seres imperfeitos porque uma parte da perfeição é não ter sido criado então se um Deus criar um outro Deus esse segundo Deus ele vai ele tem que ser menor do que o primeiro então não dá é ilógico estão me acompanhando? o que Deus tem uma pergunta digue por que que fala que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus? mas você é maravilhoso já vou chegar lá percebe como tudo tá ligado? peraí vou chegar lá tá me dá cinco minutos que eu vou chegar exatamente nessa sua pergunta Deus não consegue fazer um outro Deus tá legal? isso é muito importante pra nossa reflexão de hoje Deus só consegue fazer criaturas ele não consegue fazer um outro criador logo todos os seres criados por Deus são imperfeitos tudo bem? todos os seres criados por Deus são imperfeitos o grande problema ó então Deus fez o homem e Deus fez o animal o grande problema do Adão lembra do Adão que a gente tava falando? o grande problema do Adão é que ele queria se tornar Deus e quando um homem quer tomar o lugar de Deus ele transforma pessoal os outros homens em animais então quando você toma o lugar de Deus os outros que estão abaixo de você começam a ter uma vida de animal e você vê isso todo dia as pessoas que não comem direito que vivem na rua que são tratados como animais por que isso acontece? porque existe aqui o grande pecado do Adão ele quis transformar-se ele quis tomar o lugar de Deus e quando isso acontece os outros seres humanos são levados a ser animais ok? vocês estão me acompanhando né? eu estou indo devagar ó então gravo uma ideia importante que agora agora eu vou voltar para a nossa reflexão original por que coisas ruins acontecem com pessoas boas pessoal? porque as pessoas boas são criaturas o fato das pessoas serem boas não tira delas a característica delas serem criaturas quando Deus fez o homem lá em Gênesis está escrito assim quem perguntou imagem e semelhança? eu Marcela Marcela eu convido você a depois da aula ou amanhã ou algum momento voltar em Gênesis 1 e pegar um detalhezinho desse texto tá? ele está escrito assim Deus foi lá fez o mundo depois ele fez a terra fez o firmamento depois ele fez o que? os animais aí depois ele fez o ser humano aí Marcela ele disse assim façamos o homem a nossa imagem semelhança ele disse façamos pode olhar façamos o homem a nossa então não é só de Deus o homem minha querida Marcela é a imagem e semelhança de dois seres porque está escrito façamos quem estava junto de Deus para ele dizer façamos Deus estava junto de quem? ele estava conversando com quem? vamos fazer agora de quem? ele já tinha feito os animais então Marcela quando ele diz façamos o homem a imagem e semelhança a nossa imagem e semelhança significa dizer que o homem é a imagem e a semelhança de Deus e o homem é a imagem e a semelhança façamos ok Marcela então por que por que acontecem tragédias vou voltar no começo do nosso encontro por que acontecem tragédias naturais com pessoas boas por que as pessoas boas também sofrem com terremotos por que ou com acidentes de ônibus por que acidente de ônibus mata pessoas boas acidente de carro mata pessoa boa por que porque elas são o droga porque elas são criaturas e criatura é um ser limitado porque é a imagem e semelhança do que? de animais portanto o ser humano ele é sujeito às leis da natureza não importa se ele é bom não importa se ele é mal o Hitler e a Madre Teresa de Calcutá são criaturas portanto eles são limitados portanto eles não conseguem gravitar eles não conseguem voar se acontece um terremoto caem as coisas na cabeça deles eles morrem porque apesar de ser bom apesar de ser ruim existe uma lei da natureza e você me desculpe mas Deus não vai alterar as leis da natureza só porque você é bonzinho se você se jogar do terceiro andar de um prédio apesar de você ser um cara bonzinho pra caramba você vai se arrebentar todo porque você está limitado enquanto criatura as leis da natureza você sente dor por quê? porque você é uma criatura e uma criatura e Deus pessoal Deus não consegue desculpe dizer isso mas Deus não consegue fazer um cara que não sinta dor mesmo que ele seja bonzinho por quê? porque todo ser humano é uma criatura logo ele é limitado portanto o homem sente dor o homem sente dor não é porque está sendo castigado por Deus o homem sente dor porque Deus não consegue fazer um ser que não sinta dor a doença por que acontece a doença por que as pessoas tem câncer por que as pessoas são cegas elas não ficam cegas não tem doença não tem câncer por que Deus está castigando elas são elas tem doença por que doença faz parte da limitação de ser criatura o homem é uma criatura Deus não consegue fazer um ser perfeito que não tenha doença doença é tipo assim o mau funcionamento do mecanismo ser humano e desculpe Deus não consegue fazer um ser que não tenha um mau funcionamento às vezes essa doença é um defeito de fabricação você nasce com uma tendência para tal ou tal doença ou você já nasce com aquela doença isso não tem nada a ver com Deus se Deus pudesse se Deus pudesse ele faria ele faria um ser que não sente dor Deus gosta tanto da gente Deus falou como o cara está sofrendo que droga agora você podia falar por que Deus não vai lá e cura o cara por que Deus não vai lá e né pô mas por que ele vai fazer isso com uns e não com outros por que a pessoa morre o ser humano morre porque ele não é Deus o ser humano morre porque ele é uma criatura o ser humano morre o ser humano tem doença o ser humano tem dor o ser humano é vítima das tragédias naturais porque o ser humano é a imagem e semelhança do animal ou seja ele é um ser nefesh uma criatura um ser limitado me desculpe senhores o ser humano tem que morrer não tem jeito até por que pensa bem com a sua cabeça se o ser humano fosse não morresse ia ser um problemaço não é não onde é que a gente ia afiar tanta gente a gente tinha que parar de ter filho em algum momento da história se o ser humano fosse uma raça fosse uma espécie um ser que não morresse um dia a gente ia ter que parar de ter filho e ia só ter reio na face da terra o ser humano precisa morrer uma coisa importante é o seguinte nós temos que nos conformar com a morte não é Deus que manda a morte não é Deus que mata não é Deus que resolve que metade de um grupo de estudantes num ônibus morra e a outra metade não morra mas Deus não consegue fazer com que as pessoas não morram o acidente que matou as pessoas foi coisa do acaso alguém errou o motorista do caminhão errou o motorista do ônibus errou alguém errou e as pessoas morreram não foi Deus que castigou não foi Deus que salvou um e ferrou o outro mas não é possível que as pessoas sofram um acidente desse e não morram por quê? porque elas são imagem e semelhança do animal ou seja somos somos limitados mas Marcela façamos o homem a imagem e semelhança a nossa imagem e semelhança então o homem é limitado porque ele é a imagem e semelhança do animal mas por que que o homem faz mal para os outros? por que que o homem escolhe se tornar igual a Deus e começa a ferrar o outro a explorar o outro a bater na mulher por que que o homem escolhe como Hitler trucidar 10 milhões de judeus no campo de concentração por quê? porque alguém resolve nos fazer mal porque esse alguém é livre lembra que alguém falou ah o homem é livre qual é a semelhança do homem em relação a Deus o homem é livre livre-arbítrio livre-arbítrio o que diferencia o homem do animal é que tem uma coisa que ele não é limitado a liberdade Deus criou o homem com o livre-arbítrio para ele fazer escolhas e por isso que coisa hein por isso o homem faz o mal o homem faz o mal porque ele é livre o homem faz o mal porque Deus colocou nele uma coisa que é típica de Deus a liberdade e a liberdade é a é a capacidade que o homem tem de escolher de fazer as coisas não é a capacidade que o homem tem de fazer o bem é a capacidade que o homem tem de escolher entre fazer o bem e fazer o mal nisso ele é livre você chega para o seu filho e fala ô filho você quer brincar você quer ver televisão ou você quer estudar aí ele fala eu quero ver televisão aí você fala não, não você vai estudar ou então porque você perguntou ou seja você fala para o seu filho que você tem duas opções você tem duas opções ele pode optar porque ele é livre o que faz o homem fazer o mal para o outro ele é livre então pessoal por que coisas ruins acontecem com pessoas boas coisas ruins acontecem com pessoas boas porque as pessoas boas são nefesh desculpe Deus não pode fazer nada em relação a isso porque Deus fez o homem Deus fez o homem limitado Deus fez o homem não tem jeito de Deus fazer um ser humano que não sinta dor que não morra que não pegue doença não tem jeito tá legal? pessoal eu preciso de mais uns dez minutinhos tudo bem? ok? sim porque você deve estar perguntando assim agora é o final deve estar povoando a sua cabeça com uma seguinte pergunta tudo bem se não é de Deus que vem o bem se não é de Deus que vem o mal melhor se não é de Deus que vem o mal se as coisas ruins não acontecem porque não é Deus que manda pra que serve Deus? Deus serve pra quê? então pra que serve Deus? aí a mulher fala aqui Deus me envia a cura e ele diz já enviei ela se chama ciência tem uma frase que eu acho maravilhosa meu Deus não é cruel sinto muito pelo seu só aqui é aquilo que vocês estavam falando Deus é amor Deus não manda o mal não é Deus que manda o câncer não é Deus que pune as pessoas com a doença com a dor e com a morte esse Deus vocês me desculpem eu não acredito se você quiser pode acreditar nele o meu Deus não é cruel meu Deus é amor mas se ele não é a causa do sofrimento e do mal e se ele não pode ir lá e mudar as coisas qual é o seu papel? qual é o papel de Deus? e aí eu encerro o nosso encontro apresentando quatro coisas que o Leonardo Mof e o Harold Kirchner colocam quatro papéis de Deus primeiro Deus criou o mundo e o mundo meninos é muito bom o munido não o mundo desculpa eu tenho um erro de digitação o mundo o mundo o mundo é foi feito por Deus e o mundo é bom o mal é uma exceção apesar daqueles programas do Datena daqueles outros lá que a gente assiste de vez em quando e só vê coisa ruim e aí aqui São Paulo tem um tio meu que fala assim pra mim ele mora lá no interior de São Paulo uma cidadinha bem pequenininha chamada Paracuã ele fala Edson eu não vou aí na sua casa mas nem que a vaca cunça eu falo por quê? não isso aí é uma violência isso aí é um horror isso aí você sai na rua ser assaltado eu falo onde você viu isso? eu tenho mais de 50 anos nunca foi assaltado ele fala não cara a gente vê na televisão eu falo rapaz não é assim não nós vemos no programa do Datena que a gente acha que o mundo é uma porcaria que o mundo é mal as tragédias acontecem na nossa vida e quando a tragédia acontece na nossa vida quando a morte quando a doença nos pega a gente acha que o mundo é mal mas o mundo é bom a vida é bela e ela foi feita por Deus então qual a primeira atributo qual a primeira qual a primeira função de Deus o que Deus faz qual a primeira coisa que Deus fez Deus fez o mundo e o mundo é maravilhoso ele é bom tem gente ruim tem coisa ruim que acontece mas a vida é boa isso está na Bíblia Gênesis 1 fez tal coisa e viu que era bom fez tal coisa e viu que era bom o mundo que Deus fez é bom a gente reclama das pessoas mas olha pro lado olha pras pessoas que você conhece quantas pessoas que você conhece são verdadeiramente má perversa quantas pessoas são boas pessoas são boas o mundo é bom não está perfeito mas ele é bom Deus criou um mundo bacana pra nós que verte leite e mel Deus não resolve magicamente os nossos problemas mas ele envia pessoas pra nos ajudar ele inspira médicos médicos enfermeiros padres cientistas agentes de pastoral pessoal da pastoral da criança Deus não causa nem elimina as tragédias o câncer mas ele inspira as pessoas a ajudar os seres humanos são os instrumentos de Deus Deus age através dos seres humanos Deus Deus mostra o seu ódio ao câncer inspirando os cientistas a descobrir a sua cura então Deus não age magicamente para acabar com as coisas ruins que acontecem na nossa vida Deus ajuda envia pessoas pra nos ajudar ele enviou várias pessoas pra te ajudar na sua vida e ele enviou você em algum momento para ajudar as pessoas é assim que Deus age Deus age deste jeito dessa figura envia a cura eu já enviei mandei o cientista ele inventou a vacina não foi Deus que criou o covid mas Deus inspirou os cientistas pra em menos de um ano criar uma vacina que eliminou esse problema que nós tínhamos é o mais Deus não manda o câncer no pulmão nem manda o ataque cardíaco mas ele então o cara fuma a vida inteira e depois quando ele descobre que tem câncer ele fala pô por que que Deus mandou o câncer não cara você tem câncer porque você fumou mas tudo bem Deus dá força e coragem pra gente enfrentar a quimioterapia Deus dá força e coragem pra gente enfrentar a dor e os percalços da cura uma inundação não é obra de Deus mas o esforço das pessoas pra salvar vidas é obra de Deus a vida é injusta isso não é obra de Deus mas a capacidade que a gente tem de se indignar com a injustiça a capacidade que a gente tem de não se conformar com a miséria com a fome com a doença isto vem de Deus Deus colocou em cada um de nós um pouquinho da sua raiva contra a opressão contra a miséria Deus colocou em cada um de nós a sua compaixão pelo sofrimento sua indignação pelo errado e que a gente tem que deixar a compaixão e a raiva de Deus fluírem dentro de nós isto é espiritualidade o que é espiritualidade é ser instrumento da palavra de Deus do sopro de Deus porque é assim que Deus age Deus não é um mágico que vai lá e cura Deus manda a cura e manda a força para a gente lutar contra a doença às vezes nós conseguimos às vezes não conseguimos mas Deus nos ajuda a lutar e manda o cientista e manda o médico e manda o padre e manda o agente de pastoral para nos ajudar a enfrentar as coisas ruins que nos acontecem é assim que Deus age e para finalizar Deus nos mostra que existe um plano não um plano que explica porque as coisas acontecem mas Deus mostra para a gente como ele gostaria que fosse o mundo quando Deus criou o mundo ele criou o mundo para ser de um jeito onde as pessoas tivessem leite e mel que as pessoas tivessem vida em abundância agora quem tem que construir este mundo somos nós qual é a grande função de Deus através da sua palavra nos inspirar para construir um reino de amor de paz e de igualdade essa é a função de Deus e pessoal tem um filminho que eu convido vocês a assistir procura na internet Nicholas Winton Nicholas Winton eu vou colocar aqui depois aqui assiste a história desse cara aqui como ele foi instrumento de Deus para lutar contra o holocausto o nome desse cara é Nicholas Winton não sei se vocês já assistiram normalmente eu coloco acho que não vai rolar não ele não está anexado aqui mas também não ia dar tempo tá meninos desculpe eu sei que foi corrido eu sei que foi pesado eu sei que foi meio atrapalhado né porque eu sou meio atrapalhado mas eu tentei mostrar para vocês uma visão um pouquinho diferente a respeito de espiritualidade tá espiritualidade é agir segundo o espírito para poder ser instrumento de Deus na luta contra as coisas ruins que acontecem na nossa vida ok beleza alguma questão alguma pergunta algum xingamento pode me xingar alguma observação só agradecer e eu acho que você falou aí a gente sair desse papel de espectador para ser protagonista eu acho que é isso que está faltando a gente um pouco mais é isso mesmo que a gente tem uma religião que nos coloca na posição de espectador pedindo para Deus fazer por nós as coisas sendo que nós somos instrumentos de Deus para fazer as coisas é isso protagonismo isso está na essência da espiritualidade judaico-cristana ok amor faz o forno tudo bem meninos meu querido Hugo você está aí está dormindo está vivo está acordado como é que você está aí eu estou aqui só para a apresentação ah beleza eu para a apresentação né ok eu paro aqui beleza você quer fazer algum comentário a gente podia fazer uma oração para encerrar né eu acho que podíamos né você podia já estar no pique aí você podia mandar ver vamos lá vamos então o Edson oi oi pode falar pode falar vou falar uma coisa hoje eu não me pronunciei nada mas enquanto você estava falando aí os outros estavam assistindo deixa eu ligar a câmera eu estava aqui aproveitando a fala para trabalhar ah você faz mas acompanhei o programa todo ok certo o encontro todo beleza você estava fazendo você estava você estava fazendo sim ah que chique que beleza maravilha aproveitando uma coisa e a outra né tá certo pessoal vamos então fazer uma oração vamos pedir a Deus que fez é lindo mesmo parabéns eu gostei muito vamos pedir a Deus que com a sua palavra com o seu sopro nos ilumine porque em Gênesis 1 também diz que Deus fez a luz aliás a primeira coisa que ele faz é a luz então vamos pedir a Deus que ele nos ilumine para que a gente entenda a palavra ou seja o sopro e que nos tenhamos coragem de nos colocar a serviço da sua obra que é a construção de um reino onde impere a justiça e a paz o amor e o perdão um reino preconizado por Deus e que é nossa missão construir Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém pessoal